Nas escolas municipais de Pato Branco, a equipe de dentistas visita duas vezes ao ano cada turma das instituições de ensino. Com a visita, os alunos entendem a importância da escovação para combater as temidas cáries. E escovar os dentes é sempre bom depois de comer e depois de comer as coisas também para não ter cara e também não ter bichinho. Quem aí já escovou os dentes? Pois é, aqui em Pato Branco, o segundo ano B da Escola Municipal Gênesis já fez a sua parte. Mas esse processo de cuidado com os dentes não acaba na escola, mas deve permanecer na casa de cada aluno. A criança aprende muito, pelo exemplo, o que ela vivencia dentro de casa. Então a gente precisa trazer os pais para dentro da unidade de saúde também, para ter essas informações e que eles ajudem a criança a fazer essa escovação dos dentinhos ao menos uma vez ao dia. Mesmo que a criança já seja um pouquinho maiorzinha, às vezes 8, 9 anos de idade, a gente pensa que ela já tem uma autonomia maior, mas ela também tem certa dificuldade motora. O trabalho da equipe tem sido difícil, principalmente após a pandemia, que proporcionou o aumento de cáries e doenças gengivais nos alunos. A gente aumentou o número, o índice de cáries nas crianças, nos dentinhos de leite e a gente vem trabalhando duro para tentar reduzir isso e fazer a prevenção e a promoção de saúde, que é muito importante nas escolas, desde as crianças pré-escolares até maiores. A cárie passa por seis fases. A primeira é marcada pela presença de manchas brancas nos dentes. Em seguida, o esmalte é danificado e a infecção progride para a camada subjacente. A fase 3 é caracterizada pela carina dentina, o espaço entre o esmalte e a polpa dentária. Na fase 4, ocorre a invasão da polpa dentária, o que provoca muita dor. Na quinta fase, há a formação de um abscesso. Já na sexta, a perda do dente. Para que as crianças entendam esse processo, programas foram desenvolvidos com o objetivo de combater a cárie. A gente tem o programa do Estado, que é o programa de bochecho, que acontece o bochecho florado toda semana nas escolas. A gente tem o programa Saúde na Escola, que é o programa do governo federal, que a gente faz a adesão, o município faz a adesão e que as equipes de saúde bucal vêm efetivar. Para prevenir a cárie dentária, é necessário beber água, evitar uma alimentação com alto teor de açúcar, visitar o dentista e cumprir um regime sólido de higiene bucal. O Paulo André já entende a importância de escovar bem os dentes e alerta sobre os riscos da falta de higiene bucal correta. Pode ter cárie, pode também continuar a ter muita sujeira e também ter dor, daí ter que ir para o médico.